As festividades de Natal e final de ano, a grande ocorrência de violência, Major Berreiro, 10º BPM de Bacabal, faz o balanço do trabalho da polícia nas festividades de final de ano. Pois é, esse final de semana, em especial essa virada dos dias festivos 24 para 25, né, e agora 31 para o dia 1º, a Polícia Militar montou estratégias para que a população pudesse usufruir do seu feriado, suas festividades, da maneira mais tranquila possível, né. De modo geral, a gente pode dizer que foram festas de fim de ano muito tranquilas, graças a Deus, sem ocorrências relevantes. Lógico, a gente tem que ressaltar, houve um homicídio, né, mas esse homicídio é uma coisa realmente imprevisível de acontecer entre dois familiares que estavam bebendo junto, né, uma coisa que realmente não dava para ser prevenida pela polícia, né, no caso. E outro destaque que a gente pode mencionar foi a prisão de dois menores com arma de fogo e arma branca, né, que possivelmente iriam cometer crimes na cidade, né. Então a gente, graças a Deus, o Esquadrão Águia conseguiu inibir a ação desses indivíduos, né, e isso contribuiu para que fosse um final de semana ainda mais tranquilo, né. Vamos, João, terminando essas festas agora, período de férias, né, muitos jovens na cidade, muita circulação de motos, de carros, e às vezes conduzido por menores, e está chegando também o carnaval, né, que é logo no início de fevereiro. Já a polícia está pensando tudo nisso aí já para garantir a segurança da comunidade. Sim, é do nosso calendário já comum, né, usual, a gente saber que ao final do ano a nossa próxima meta é planejamento de férias e carnaval, né. Um período de festividade muito grande, né. Aqui na cidade a gente sabe que às vezes tem festas muito tradicionais, né, a gente tem que respeitar isso e dar o suporte da melhor forma possível. A polícia militar com certeza vai estar aqui presente, vai estar tentando planejar da melhor forma possível, né, mas são acordos que também precisam ter entre as pessoas relacionadas a esses eventos, né, que elas comuniquem à polícia militar dos seus eventos, né, para que a gente possa fazer o planejamento devido. Música